A neurociência, em primeiro lugar, ensinou pra gente é que nós não somos um ser racional. Nós estamos sempre, o tempo todo, sendo influenciado por questões que a gente não percebe, mesmo quando a gente acha que a gente é racional, a gente não é tão racional. Tem uma história de uma colcha feita à mão, que tem vários tamanhos. Então, a colcha king size custava 300 dólares, a colcha queen size custava 250 e a colcha double custava 200 dólares. Ou seja, três tamanhos, de acordo com o tamanho, você tinha um preço. Entrou numa promoção e todas as colchas de todos os tamanhos, elas estavam todas por 150, 150 dólares. E aí a moça que resolveu comprar a colcha, ela tinha uma cama double, mas ela resolveu comprar a king size. Por quê? Se a colcha do tamanho maior custava 300 dólares e todas em promoção custavam o mesmo preço, ela comprou a colcha maior. Mas a cama dela não era nem do tamanho da colcha maior. Às vezes ela vai dar de presente pra sogra depois. E ela se achava racional, por quê? Porque ela tá economizando mais. Tô pagando metade do preço. Mas, na verdade, a referência dela era o dobro. E era muito alterada por aquele momento. E ela não precisava da colcha. Você tava comentando comigo um efeito, eu até vou perguntar pra você a tradução, que é o efeito prime. Uma prime. Eu vou traduzir como o efeito primeira impressão. Como que você traduz? Dá um exemplo do que que é esse efeito. Tem um exemplo muito bonitinho que é assim. Eu viro pra você e te pergunto. E aí, Sami? Quão feliz você se sente nesses dias? Responde pra mim. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tô bastante feliz de estar aqui no futuro. Esse programa me faz bastante alegre. E se eu pergunto pra você, assim, quantos encontros amorosos você teve na última semana? Você não precisa me responder. Pensa. Eu já pensei. Ok. Aí eu te pergunto. O quão feliz você se sente nesses dias? Feliz, não posso falar que é igual, porque senão minha esposa vai me matar. Então eu digo que eu tô igualmente feliz, mas mais ainda porque eu lembrei da minha esposa. E você teve vários encontros amorosos com a sua esposa na última semana. Então o que que acontece? Esse é um efeito priming. O que que eu fiz? Eu te fiz pensar em quantos encontros amorosos você teve na última semana e depois eu te fiz uma pergunta do quão feliz. Você não tem como desvincular a primeira pergunta da segunda. E quando a gente pergunta como foi a sua vida amorosa nos últimos tempos, e depois a gente pergunta o quão feliz a pessoa se sente, ela está influenciada pela vida amorosa. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. De certa forma, a gente vê muita propaganda de imóveis. Vocês já repararam? Propaganda de imóveis. Ter a família, mostra sempre uma família feliz, com a criança, às vezes com o cachorro. Aquele imóvel é sempre bonito e eles tentam vender mais a felicidade do que as vezes as características. De certa forma, quando a propaganda, uma empresa faz uma propaganda pra animar a pessoa, essa sensação, ó, vou deixar a pessoa feliz e aí ela tende a comprar ou eu estou viajando e não tem nada a ver? Não, infelizmente é verdade. Infelizmente isso acontece. Você consegue fazer com que a pessoa receba metáforas, né, influências de associações e quanto mais você faz associações do produto com algum tipo de motivação ou de satisfação, essa pessoa tende a querer comprar. Tem algum exemplo que você tem visto se repetir? Eu falei desse de imóveis que me veio à mente, mas você vê isso muito frequente? Tem muito estudo com a escolha de música de acordo com o público de uma loja. Então, alguns estudos mostram, por exemplo, lojas de jovens. Se você deixa o background, né, a música de fundo com a seleção musical dessa faixa etária, os jovens tendem a ficar mais tempo na loja e a comprar mais. Lojas de vinhos. Quando você tem na loja música clássica, a loja vende vinhos mais caros. Você não percebe. É um priming, você não percebe. Como funciona a questão dos cheiros? Eu percebo que algumas lojas, inclusive, não só tem um cheiro que geralmente é agradável, mas gostam de desenvolver uma fragrância. Isso funciona? Funciona porque o cheiro é um dos nossos sentidos mais primitivos. Então, a nossa memória para cheiro é muito forte. E ela é uma memória emocional. Então, é óbvio que se a loja apresenta um cheiro que lhe desagrada, que você tem uma memória emocional negativa, você vai ter uma repulsa. Mas, se a loja desenvolve um cheiro, ou uma fragrância, ou associa com memórias emocionais suas, ou nem memórias estabelecem em você uma associação, você passa a comprar mais.